Luísa, Murilo Uffi e outros famosos pedem orações para Maurílio após cantor ser internado em hospital de Goiânia. Sertanejo tem estado grave e está na UTI. A assessoria informou que shows foram cancelados. Por Vitor Santana, G1 Goiás. 15 de dezembro de 2021. Famosos estão fazendo uma corrente de orações e vibrações nas redes sociais pela recuperação do cantor Maurílio, que está internado em um hospital de Goiânia. Entre eles estão Luísa, parceira de dupla, e os cantores Murilo Uffi, Gabi Martins e Gustavo Mioto. Luísa publicou um comunicado cancelando o show e pediu que os fãs tirem cinco minutos para fazer uma oração para Maurílio. Só isso que peço, com toda a humildade do mundo. Dediquem uma oração ao Maurílio, por favor, disse a artista. A cantora e compositora Gabi Martins postou. Peço orações, por favor, para meu amigo. Ele vai sair dessa. Luísa, tudo apoio para você. Amamos vocês. Mariane Mack Govan, cunhada de Luísa, postou uma foto da dupla também com pedido de oração. Yas Vitor Hugo, Reno Poeta, Denis DJ, Matheus Vargas e DJ Mário Pires foram outros famosos que também se uniram à corrente pela melhora do artista. O escritório que administra a carreira da dupla disse que os shows que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro em Mato Grosso foram cancelados. Mais informações sobre o estado de saúde do artista enviaremos, apenas, via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento, diz o comunicado.